O César e o Verde de Tarde Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandezas, em todo caso dava uma gorela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher, sem posturas tolas, a um granzoal azul de grão-de-bico, um ramalhete rubro de papoilas. Pouco depois, em cima dos minhascos, nós acampámos, ainda o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em mal vazia. Mas todo o púrpura sair da renda, nos teus dois seios como duas rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoilas. O César e o Verde de Tarde